A esposa está pegada ao pé, porque vai para a inflação. A esposa está pegada, e tem como seja o que não vai usar. O mar está pegando, e não há a mosca que foi usar. Cuidado com essa água, e daí como puxa a água. Jetzt o many está com a ideia, onde hoje está com a ideia. Cantigaçá-lo, eu fiz a mão, e aí nos vamos para o mar e vai usar. Cantigaçá-lo, eu fiz a mão, que me pê um seu alope, padeira para esta noite, Boa noite, boa noite, boa noite, o tempo aqui está a morrer, sejam perdidos a esta casa, com as quantas almas farão-te pôr-me, cumprimento de toda a gente, cumprimento de toda a gente, a vida deu mal uns castigos, mas o que nos deu de bilhões, foi ainda que hoje ter amigos, ao andar-te pela visita, houve freguesas e fregueses, e que seja a primeira de tantas outras vezes. Já não disse tantas vezes, já não disse tantas vezes, a mim é como o autor, que é procurar na peleira, só de a rosas faz sabor, o marido é o carico, hoje o ano alto, o ano alto. O marido é o faixas, por favor, que não o faixas, por favor, sejam bem-vindos a Guimarães, o senhor já anda a ficar careca, temos carecas que elas não voam. Aqui tenho a minha família, aqui tenho a minha família, onde dou bolos de contente, que sem a Liliana contar, esta gente está sempre presente. Por tudo, muito obrigada, vir-vos hoje é um prazer, a voz não vos digo mais nada, só tenho de coração a agradecer. O que é 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 maluco, o que é que é que é que é maluco, é um prazer, a palavra, é um prazer que eu sou da cala das lagares, se não me falas que é serem, nem me coisar com a colkosa. E os cantar são cofobentos, com sua hora e fracão sem chegada, que ao reis da mar, vai com o resto da mulher. E os cantar são cofobentos, com sua hora e fracão sem chegada, que ao reis da mar, vai com o resto da mulher. E os cantar são cofobentos, com sua hora e fracão sem chegada, que ao reis da mar, vai com o resto da mulher. E os cantar são cofobentos, com sua hora e fracão sem chegada, que ao reis da mar, vai com o resto da mulher. E os cantar são cofobentos, com sua hora e fracão sem chegada, que ao reis da mar, vai com o resto da mulher. E os cantar são cofobentos, com sua hora e fracão sem chegada, que ao reis da mar. E os cantar são cofobentos, com sua hora e fracão sem chegada, que ao reis da mar. E os cantar são cofobentos, com sua hora e fracão sem chegada, que ao reis da mar. E os cantar são cofobentos, com sua hora e fracão sem chegada, que ao reis da mar, vai com o resto da mar. Menina Guta e senhor João, eu não nasci como a Lavarista, quem quiser passar um bom serão, requisito aldeia da aldeia-morte da Bela Vista. Vem-me partir à conquista, vem-me partir à conquista, que a ninguém dá um açoite, a seguir bem a surmesa, mas o melhor que há na hora da noite. Vem-me partir à conquista, vem-me partir à conquista, vem-me partir à conquista, que a ninguém dá um açoite com o Senhor. Vá para a noite e obrigada, vá para a noite e obrigada, há galinhas e perdidos, por cá virem obrigada, e que cá sejam sempre felizes, que cá sejam sempre felizes, nem que sejam todas as amas, para que o bem viva nesta casa, muito alto uma salva. Obrigada.